Mas eu não vou. Nós tivemos alguns problemas, então eu te explico depois, tá bom? Tchau, tchau. Oi! Que mal levanta, o Serkan não viajou. Seife! Seife, vem aqui! O que tá acontecendo? Você tem que fazer as malas e sair daqui. O Serkan tá vindo pra casa. Seife! Eu tô chegando. Preparei um coquetel delicioso. Esquece esse coquetel. O Serkan não foi viajar. Como não foi viajar? Eu não sei, cancelaram o trabalho. Tem que fazer a mala do Kemal. Ai, eu nem tinha terminado de desfazer. Vai logo! E deixe o coquetel. Hayden, fica calma. Talvez seja a hora certa de falar com ele, hein? Como assim a hora certa? O que você quer que eu fale? Ai, Serkan, querido, eu queria dizer que estamos juntos pelas suas costas durante todos esses anos. Temos um relacionamento. E quando eu soube que você ia pra Nova York, eu convidei ele pra ficar aqui. Achei isso certo? Só precisa falar três palavras. Eu amo Kemal. Podemos ir? Já que quer sair daqui? Você quer sair daqui? Hum... Hum... Obrigado.